Para fazer essa batata frita rústica, você descasca, aqui eu descasquei duas batatas grandes, e corta elas assim, comprida assim, de forma bem rústica mesmo, mas grosso um pouquinho. Vou levar ao fogo para cozinhar com água e sal por apenas 10 minutos, sem ser na panela de pressão, na panela normal, mas só 10 minutinhos, não é para ficar molinha, é só uma pré-cozida. Já coloquei elas aqui no fogo, vou deixar cozinhar por uns 10 minutinhos só, é só uma pré-cozida. Já tem 10 minutinhos que está aqui cozinhando, agora eu vou retirar a batata aqui dessa água, não é bom deixar nem dentro da água, porque senão ela vai continuar cozinhando, você retira e já põe um óleo para esquentar, eu até coloquei aqui, vou esquentar o óleo para fritar essa batata, mas vou retirar ela dessa água para parar o cozimento. Ó, já retirei da água, está aqui no prato e agora vou esperar o óleo esquentar, tem que ficar bem quente e eu vou fritar essas batatas. O óleo bem quente, como eu falei né, o óleo tem que ficar bem quente, eu já coloquei as batatas aqui para ir fritando. Deixar ela fritar e ficar bem sequinha, olha como está ficando, ela fica bem trocante por fora e cozidinha por dentro. Ó gente, já vou ficar bem fritinha, vou deixar escorrer e vou colocar num pratinho com papel toalha, para ela ficar bem sequinha. Olha gente, fica bem sequinha, eu não fritei tudo ainda, fritei só um pouco, vou fritar o restante agora, mas olha como fica bem sequinha. Vou mostrar aqui para vocês, ó, ela está bem crocante por fora, né, está quente e por dentro, ó, cozidinha por dentro. É crocante por fora e cozidinha por dentro. Uma delícia, essa é a batata rústica. Espero que vocês tenham gostado da receita, deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.